Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, na benção de Deus. Pessoal, hoje eu vou tá ensinando pra você aqui um porta-panetone, tá? De crochê, tá bom? E hoje eu quero tá fazendo de crochê, que eu nunca fiz, aqui no canal não tem, né? E eu quero tá fazendo um pra mim também, que eu também não tenho. Pessoal, quero tá mostrando pra vocês esse centrinho de mesa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, bem bonitinho. Ele mede de diâmetro, deixa eu mostrar pra vocês. 62 centímetros, tá? Acho que mede bem no meio aqui. É isso mesmo. Pessoal, ficou um centro de mesa bem bonitinho, bem lindo, delicado, de pinheirinho aqui, ó. Essa aula já está no canal, já há algum tempo, tá? Coloquei esse ano aqui no canal, essa aula. Vou tá deixando o link aqui abaixo pra vocês, tá bom? Eu adorei essa toalhinha, gostei muito. A minha mesinha é branca da sala, né? Ficou muito bonito. Minha família também gostou, meus filhos, meu marido, todos gostaram. Porque alegra a nossa casa, né? Então, façam aí pra vocês, alegrar a casa de vocês, enfeitar aí pro Natal, tá bom? Eu costumo falar, nossa casa é um pedacinho do céu, né? Então, a gente tem que tá fazendo as coisas bonitas, né? Pra nossa casa também. Não só pra vender, pra presentear, mas pra nossa casa também. Ó, eu vou tá usando aqui os barbantes número 6, tá, pessoal? Porque eu quero aqui o meu porta-panetone bem estruturadinho, tá? Vou tá usando aqui o barbante branco, tá? Aí, eu vou tá usando o multicor vermelho e o multicor verde, tá bom? São as cores que eu vou tá usando aqui pro nosso porta-panetone. Então, vamos lá. Ó, a gente vai começar assim. Ele é muito simples, né? Vou tá fazendo primeiro a parte do círculo embaixo, né? Então, a gente vai tá colocando, fazendo o anelzinho mágico assim, ó. O anelzinho mágico. Deixa eu pegar meu barbante aqui. Vou tá subindo três correntinhas, tá? Lembrando vocês que eu vou tá fazendo aqui pro meu panetone aquele de 400 gramas, tá? Se você quiser aquele pra panetone maior, é só aumentar aqui o diâmetro, tá? Depois eu explico pra vocês. Ó, então, aqui... Subi três correntinhas e vou fazer 12 pontos altos dentro desse... Dessa argolinha aqui, certo? 12 pontos altos. Vou fazer o meu aqui. Ó, pessoal, aqui eu já fiz os 12, tá? Contando com as três que eu subi. Então, venho na terceira correntinha aqui na primeira, né? De cima pra baixo, certo? E faço o meu ponto baixíssimo, né? Pra unir o meu círculo aqui, certo? Vou subir três correntes de novo. E no mesmo lugar eu vou tá fazendo mais um ponto alto, certo? Agora, pessoal, cada ponto de base eu vou fazer dois pontos altos, certo? Então, ó, fiz dois aqui, dois no próximo, e assim vai, tá bom? Vou tá fazendo aqui toda essa carreira e vai ficar com 24 pontos. Porque 12, né? Depois a gente vai fazer duplo, né? Dois em cada um. Então, vai ficar com 24. Ó, terminei essa carreira também. Já uni aqui com ponto baixíssimo. Vou subir três de novo. Vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Certo? Ficando assim com dois pontos. No próximo eu vou fazer um. E no próximo, dois. Tá? Aí, no próximo, um. E no próximo, dois. Essa carreira vai ser assim. Tá bom, pessoal? Dois, um, dois, um. Por toda a carreira. Certo? Ó, pessoal, agora eu subi três correntinhas de novo. Fiz um ponto alto no mesmo lugar, certo? E agora, eu vou fazer assim, ó. Um ponto no próximo ponto. Mais um ponto no próximo ponto. Duas vezes, tá? E agora, eu vou fazer dois. Tá bom? Então, agora é dois e dois. Dois juntos no mesmo lugar. Um no próximo. Um no próximo. E dois. Certo? Bem facinho, né? Pra poder ir dando o aumento aqui do nosso... Do nosso... Da nossa circunferência aqui. Do nosso círculo. Tá bom? Vou tá adiantando aqui e já mostro pra vocês. Na próxima carreira, eu vou fazer dois juntos e três vezes sozinho, tá? Eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, quinta carreira, tá? Subi três correntes. Fiz mais um ponto no mesmo lugar. Aí, eu fiz um no próximo. Outro no próximo. Outro no próximo. Sozinho. Só um, tá? Um, um e um. Depois, eu fiz dois. Aí, fiz um, um e um. Três vezes, tá? Depois, dois juntos. Agora, um... Um... E um. Certo? Três vezes de novo. Tá bom, pessoal? Então, essa carreira vai ser assim. Certo? Ó, pessoal, já fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Então, eu vou fazer só mais uma carreira desse mesmo jeito, tá? Assim, ó. Subo três correntes. Faço mais um no mesmo lugar aqui. Eu estou pegando dentro do ponto, tá, pessoal? Mas, pode fazer aí do jeito que vocês são acostumados. É que eu gosto que fique essa nervurinha assim. Apesar de não aparecer, né? Ele vai ficar por baixo. Ó, no próximo um. No próximo um. Opa. E no próximo um. Certo? Essa carreira, ainda vou fazer assim. Pra depois, a gente começar a subir o nosso porta-panetone. Certo? Ó, pessoal. Já deu o tamanho que eu quero aqui, tá? Então, foi seis carreiras. Tá bom? Ó. Seis carreiras. E o círculo ficou com uma, duas, três, quatro, cinco... É, seis carreiras mesmo. Tá bom, pessoal? Aqui, depois, eu vou arrematar esse fio bem bonitinho. Aqui vai ser o lado de dentro. Agora, a gente vai começar a subir, né? As laterais. Então, como que a gente vai fazer? Aqui, eu uni normal, né? Uni normal aqui com ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, certo? No próximo ponto, eu vou pegar por trás. Tá, pessoal? Vou pegar por trás aqui. O ponto alto, ó. Por trás. No próximo também. Aqui não vai ter nenhum aumento, tá, pessoal? Nenhum. É um ponto em cada ponto de base pegando por trás. Certo? Bem facinho. Quer ver? Vou fazer um tanto aqui e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Como vai ficando, já. Ó. Então, aí, ele já começa a subir, né? Ó. Tá vendo? Ó. Então, a gente vai fazer toda a volta. E eu vou fazer mais umas duas carreiras e vou ver, vou medir meu tamanho aqui, tá? Que eu quero ele bem altinho, tá? Bem altinho, não. Quero ele um tamanho assim, que fique legal aqui no meu panetone, tá? Por isso que eu já deixei meu panetone ali já pra mim medir. Tá vendo que tá ficando? Então, como eu quero ele um pouquinho mais alto, eu fiz, ó, cinco carreiras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Pessoal, eu continuei pegando dentro do ponto, tá bom? Mas é opcional, pode fazer o ponto aí alto normal que você é acostumado a fazer. Agora, eu vou fazer aqui um passa-fitas, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer... Duas, ou três correntinhas, mais uma pra virar. Vou dar uma laçada pra fazer um ponto alto e vou pular um de base, tá? Vou fazer assim, ó. Bem facinho, tá bom? Uma correntinha, pulo um de base, venho aqui... Um ponto alto. Uma correntinha, pulo de base, vou fazer toda a carreira, tá? Depois, nós vamos mudar pra nossa cor verde aqui, ó. Certo? Ó, pessoal, que bacana que tá ficando. Aqui, pessoal, já arrematei, ó. Arrematei não, eu já uni aqui, tá? Agora, eu vou esconder aqui essa ponta. Vou esconder aqui assim, ó. Vai, puxa pra lá, puxa pra cá e vai escondendo, né? É mostrado esse daqui, né? Ó, mais claro, tá? Mas agora, eu resolvi fazer com esse daqui, que ele é mais escuro. Ele é bem bonito esse daqui. Então, vai ser só uma carreira mesmo. Aí, eu vou fazer com esse, tá? Ó, pessoal, aqui eu já arrematei, tá? Já cortei o fio branco aqui, tá bom? Agora, eu vou vir com verde aqui, né? Inserir minha agulha aqui na laçadinha. E vou vir aqui... Já começar aqui, ó. No intervalo de uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Subo mais duas correntes. Faço um ponto alto. Duas correntes. E dois pontos altos. Ou seja, eu vou fazer um lequinho de dois, tá? De dois pontos altos, né? Aqui, pessoal, ó, uma correntinha. Aí, eu venho nesse ponto aqui, ó. Tá? Pulo esse quadradinho, venho aqui e faço um ponto baixo. Certo? Venho aqui, faço uma correntinha. Pulo esse quadradinho, venho nesse. E faço mais um lequinho de dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Certo? Duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha. Pulo esse. Venho aqui no ponto alto. Faço um ponto baixo, mais uma corrente. E assim, eu vou seguir por toda a carreira. Certo? Já deixa aquele like bem legal pra gente aí, tá? Não esquece de deixar o like, tá, pessoal? Pra nos ajudar no crescimento do canal, tá? E nos incentivar, né, pessoal? Pra gente tá colocando mais aulas legal pra vocês aí, tá? Depois que passar o Natal, a gente quer colocar outros tipos de aula também, bem bacana. Tá bom? Se inscreve no canal e acione o sininho cinza, tá bom? Eu vou fazer toda essa carreira aqui, ó. E já volto com vocês. Ó, pessoal. Já arrematei o verde. Emendei minha linha aqui, já subi três correntes, fiz um ponto alto. Um picô, dois pontos altos, uma corrente, um ponto baixo em cima do ponto baixo aqui, ó. Que eu fiz do verde. Uma corrente. Aí, fiz de novo. Outro lequinho com picôzinho, tá? Então, vou fazer aqui com vocês. Aqui é uma correntinha, um ponto baixo, muito facinho, né? Lequinho é muito facinho, eu gosto muito desse acabamento, a gente usa muito em tapete, né? E aqui eu quis fazer aqui também, ó. Dois pontos altos, o picô são três correntinhas, né? O ponto baixo pegando aqui no início, fechando, já vira a bolinha. Dois pontos altos. Uma correntinha e pego um ponto baixo aqui, ó. Tá? Aqui, se você quiser fazer um outro biquinho de acabamento, né? Esse daqui é bem simplesinho, né? Simples, mas fica bonitinho. Por quê? O barbante, ele já é mesclado, né? Então, ele já dá todo... Toda uma beleza, né? Ó. Vou fazer até o final. Tá bom? Ó, pessoal. Que lindo que ficou. Bem simples, né, pessoal? Bem simples mesmo. Aí, se você querer fazer duas de verde, né? Duas de vermelho. Eu quis fazer só assim, tá, pessoal? Agora, eu vou tá fazendo aqui como se fosse um passa-fitas, tá? Não é só correntinha, não. Eu vou fazer assim, ó. Três correntinhas. Vou dar uma laçada e vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. Ó. Tá? Três correntinhas. Três correntinhas. Dou uma laçada e venho aqui nessa correntinha aqui, ó. Um ponto alto. E vou fazendo assim... Até dar o meu tamanho aqui. Pra mim passar aqui, né? Bem bonitinho. Depois, a gente vai colocar uma pérola na ponta, nas duas pontas. Tá, pessoal? Então, vou tá fazendo o meu aqui, ó. Três correntinhas. Uma laçada. Venho aqui e faço um ponto alto. Tá? Então, é só assim. Vou fazer o meu aqui, tá bom? Ó, pessoal. Como ficou bonito. Como ficou bacana. Então, cada gominho aqui de três correntinhas e ponto alto vai ficando no intervalo assim, ó. Olha que bonito que ficou, né? Porque a correntinha também fica bonito. Só que a correntinha, só a correntinha, ela fica mais fininha, né? E esse daqui, não. Ele dá uma impressão de passa-fita mesmo. Né? Já fiz o meu laço aqui, ó. Aqui, pessoal, eu trabalhei 70 centímetros, tá? Coloquei uma perolinha aqui. Peguei uma outra ali, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Muito simples, né? A gente pega uma agulha fininha aqui, ó. E puxa esse fio por dentro aqui. Né? Da nossa bolinha aqui, da nossa pérola. Certo? E aqui eu dou um nozinho. Ó. Deixe nos comentários, pessoal, o que mais vocês gostariam de aprender, tá? Coloque aí pra mim. Que isso ajuda bastante a gente. Tá bom? Opa. Ó. Dá um nozinho aqui. E depois corta o excesso. Certo? A perolinha dá todo um charme, né? No nosso trabalho. Olha que lindo. Espero que vocês gostem aí, pessoal. Deixe o seu joinha, tá bom? Pra nos ajudar aí. Beijo no coração. Fique com Deus.